Agora lá, 1, 2, 3, começou. Léo Ceará, ontem você já deu várias entrevistas falando mais ou menos do mesmo assunto, mas a gente não poderia deixar de repetir que é o seu retorno ao Vitória e também voltando com o gol. É a sua segunda partida, você jogou anteriormente lá no Rio de Janeiro, aqui conseguiu fazer gol. Eu queria que você falasse um pouco da emoção que você teve, o que é que passou na sua cabeça quando você fez aquele gol aqui dentro do Barradão. É, muito feliz de estar podendo voltar para casa e ter jogado o primeiro jogo contra o Flamengo da Maracanã e agora o segundo jogo. Fico muito feliz, sinceramente agradecer a Deus pelo gol de ontem, por ter ajudado a equipe com gol. Mas manter os pés no chão, a gente sabe que a Série é um campeonato muito difícil, já tem um jogo muito importante no sábado. Você estava no confiança lá de Sergipe, disputou a Série C, o campeonato sergipano também, e seu contrato é um pouco próximo de vencer, que é em outubro. Você imaginava que voltaria aqui para o Vitória, que teria essa chance? E como você recebeu a notícia? Como foi sua reação quando você recebeu a notícia que seria aproveitada? Então, por ter contrato com o clube, normalmente eu teria que voltar. E graças a Deus eu pude voltar e estar preparado. E tive a oportunidade de sair jogando logo na minha chegada. E graças a Deus eu pude jogar e ir bem nas duas partidas, no meu ponto de vista. Mas agora eu continuo trabalhando para manter o ritmo e continuar ajudando o Vitória nos jogos. Como foi sua reação quando você chegou aqui e disse que você vai ser aproveitado na equipe principal? Como é que você reagiu? Você esperava? Esperar chegar jogando já não, né? Mas por já conhecer o ambiente, a gente sempre tem esperança de chegar e ter a oportunidade. E graças a Deus, depois o professor Carpegiani que me deu a oportunidade. E graças a Deus eu estou podendo ajudar o Vitória nos jogos. Léo, qual o significado de marcar um gol decisivo? É muito importante, né? Depois de dois anos fora, por empréstimo. Agora está podendo botar o clube que me criou como atleta. Não tem explicação, mas agora é como eu falei. É focar já no jogo da América Mineira que vai ser um jogo muito difícil. É uma curiosidade. É mais difícil fazer um gol quando o time está perdendo ou quando está empatando? Ou até nas três situações ou quando está ganhando? Acho que no futebol de hoje é difícil fazer gol de qualquer forma, né? Mas a gente que joga ali na frente, a gente sempre tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar a gente concluir em gol. Aqui, Léo. Bom, hoje é segunda-feira, né? Isso. O negócio foi meio complicado. Parece ontem, mas tem oito dias que tudo começou. A partir daquele jogo entre os profissionais e os aspirantes, quando vocês venceram por 2 a 0. E a partir dali, o Carpejo e o Léo falaram assim, já tem uma definição. Quero você e você e você. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E os dois Léos. O Léo antes dessa segunda-feira, ainda vindo do Confiança. E o Léo a partir de ontem. O Léo é o mesmo, né? Como eu falei, é manter os pés no chão. Depois daquele treino, a gente até conversou, gente, entre os jogadores sub-23, que também era uma oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho para, quem sabe, ter uma oportunidade no profissional. Graças a Deus, a gente fez um bom treino, a garotada fez um bom treino. E o professor Carpejo e a gente optou por puxar eu, o Léo Gomes e o Barata. Agora, como eu falei, é manter os pés no chão e continuar trabalhando para manter a sequência. Eu queria falar com você, você acompanha também os meninos, você é um pouco mais experiente, mas sempre que se fala em base aqui, e alguns treinadores, no caso do Carpejo, tem que maturar, tem que dar o tempo. E a gente é daquele tempo que diz, olha, quando o jogador é bom, põe no time que resolve. É o pensamento de vocês, olha, estou preparado, sou bom, quero entrar, só depende do treinador. É assim que vocês pensam, vocês que têm qualidade, estão prontos para jogar? A base tem que trabalhar para estar preparada para quando surge uma oportunidade, né? Tem excelentes profissionais na categoria de base. E isso a gente, a gente que teve a oportunidade agora, vem mostrando que a gente está preparado. Agora é continuar o trabalho e manter o ritmo para conseguir grandes vitórias. O Léo, você, apesar de ser jovem ainda, 23 anos, você já tem uma certa experiência. Você jogou no Japão, teve uma passagem pelo Campinense, logo depois o Confiança de Sergipe. Esses clubes que você passou, jogou, em que aspecto foi fundamental para que você evoluísse taticamente, fisicamente, tecnicamente também? Foi muito importante, né? Acho que no clube que eu passei eu consegui marcar gols e fui ganhando maturidade com isso também, com outros atletas mais velhos. E como eu falei, depois de dois anos de estar jogando fora, estar jogando em outro clube, poder voltar para o Esporte Clube Vitória e estar podendo ajudar a equipe de a melhor forma possível. Se não for com gol, mas com dedicação, com garra. Acho que o que não pode faltar no elenco é disposição nos jogos. Deixa eu provocar um pouquinho de você aqui nos seus sonhos. Você era na base e marcou muitos gols contra o Bahia. Você já imaginou, rapaz, dia 11 de novembro, um gol desse assim e o Vitória ganhou o jogo, três pontinhos com o gol do Léo Serra? Continuar trabalhando, né? Que eu acho que se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer naturalmente. Mas, como eu falei, é trabalhar, pensar jogo a jogo, que a gente tem que pensar no América Mineira agora, que já é o próximo jogo, que é muito difícil. Eu queria que você falasse justamente disso, da partida contra o América. Vai ser novamente aqui no Barradão, no sábado. Como é que a equipe tem que se comportar? Como é que tem que ser a postura? A gente está jogando em casa, né? Jogando em casa a gente tem que se impor no jogo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil como foi o do Atlético Mineiro. Mas, como a gente está jogando em casa, a gente tem que impor nosso ritmo e buscar a vitória durante a partida. Ontem, logo após o jogo, eu vi uma entrevista sua, se não me engano, na Rádio Itapuã FM. Você contou um pouco da sua trajetória aqui no Vitória. Que você, quando saiu do seu primeiro empréstimo, você foi até proibido de entrar, de treinar no clube e tal. Que passou muita coisa pela sua cabeça, que você pensou até em desistir. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi esse episódio triste que você passou. Se realmente você pensou até em encerrar a carreira, enfim, procurar outros ares. É verdade. Foi quando eu voltei do meu primeiro empréstimo, que eu tinha ido para o Japão. E logo quando eu voltei, como eu falei, tinha que me apresentar no clube por ter contrato. E era outra diretoria na época, não é essa diretoria de agora. E me proibiram de treinar, falaram que eu não ia ser aproveitado pelo clube, que eu podia ir para casa até aparecer alguma coisa. Foi um momento muito difícil. Foi onde eu acho que eu fiquei um mês em casa, sem fazer nada. E a gente fica se perguntando a Deus por que isso está acontecendo com a gente. Mas, graças a Deus, a minha família, a minha esposa, sempre esteve do meu lado, me apoiando. E como eu falei, depois de dois anos, poder estar dando a volta por cima, voltando para a minha casa. E estar ajudando a vitória com um gol, com uma vitória que foi muito importante para a equipe. Mas, como eu sempre venho falando, é manter os pés no chão, continuar o trabalho. Que a seleção é uma competição muito difícil. E no sábado já vai ter outro jogo muito difícil novamente. Tchau. 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 Obrigado.